Finalmente, depois de tanta espera, foi anunciado o God of War Ragnarok, que veio com o trailer pra lá de bom. Eu já postei no meu canal Playmax, no meu canal secundário. Então caso você queira assistir esse trailer na íntegra, sem interrupções, é o primeiro link aqui na descrição. E também vou deixar o link no primeiro comentário fixado, pra você assistir lá de boa. Porque esse vídeo aqui, a intenção é justamente eu parar diversas vezes o trailer, pra trocar uma ideia com vocês e mostrar o que eu acabei vendo quando eu fui assistindo esse trailer. Porque geralmente quando a gente assiste um trailer desse no calor da emoção, a gente não pega muitas as referências. E é por isso que eu estou aqui. Então seja muito bem-vindo, eu me chamo Max Viana e se inscreve nesse canal, ativa o sininho e deixa o like, pra não perder os próximos vídeos. Tem muito conteúdo de God of War Ragnarok, então se inscreve aí pra não perder. Tá avisado, hein? Bom, sem mais delongas, bora lá pro trailer, fechou? Já começa o negócio, muita informação. Por que que eu digo muita informação? Meu Deus, tem só o Cleito. Aqui o Cleito, ó. O Cleito tá com frio, moço. Esse tal de Fimble Winter, meu Deus. Pra quem não tá ligado, esse jogo, God of War Ragnarok, se passa mais ou menos uns 3 anos depois do último jogo. Então, o Ragnarok tá prestes a acontecer. E esse inverno tá sendo tão rigoroso que até o Cleito, que nunca usou uma camiseta na vida, tá usando blusa de pelinho, meu amigo. Então, o negócio tá frio mesmo. Isso aqui é muito interessante, ó. Isso aqui já é muito interessante. A primeira vez que eu vi esse trailer, eu confesso que eu achei que o Cleito tava fazendo marshmallow. Olha só que cabeça minha. Ele tá usando uma das adagas do Matheus. E o Matheus, o Matheus tá caçando. Aqui o Matheus caçando. Tá trazendo a comida pra casa. Então, diferente do jogo anterior, agora ele tá mais evoluído. O moleque tá mais sanguíneo. Pra menos caçar, já tá conseguindo. E tem mais um negocinho. Camel, deixa eu ver se eu acho um ângulo melhor pra mostrar. Aqui, aqui que eu queria chegar. Olha essa silhueta aqui do Atreus. Presta atenção, lá vem spoiler, hein? Vê se não parece, ó. 3, 2, 1, spoiler. Caso você não esteja ligado, o Atreus, a mitologia do jogo God of War e Loki. Ele é Loki. Então, repara nessa silhueta aqui e vê se esse chifrinho aqui, nessa posição, não parece os chifres do Loki. Hum? Hum? Me diz aí. Parece, hein? Atreus caçou. Ponto positivo pro Atreus. Ó, isso aqui é muito legal. Eu fui assistindo várias vezes, até um zoom, reparei que tá escrito HAT aqui. Nessa bolinha. Daqui a pouco eu explico porquê, mas é interessante. Ó, os doguinho. Presta atenção nesses doguinho. Esses doguinho, um pretinho e um branquinho, será que são Skull e HAT? Pra quem não tá ligado, quem trouxe o Kratos pra mitologia nórdica foi dois cães e uma mulher. Então, talvez seja lá o Faye, Skull e HAT. Será que são eles? Eu só tô achando eles muito pequenininhos pra serem os filhos de Fenrir. Mas nunca se sabe, né? Agora, azedou, pai. Azedou. Azedou, azedou. Quero mostrar pra você um negócio muito interessante. Vamos ver se eu consigo parar no Freya. Vou conseguir parar porque a tela fica preta. Aqui, ó. Aqui, ó. Volta só um tiquinho, Max. Volta só um tiquinho. Aqui, ó. A Freya tá atacando o Kratos. Obviamente, ela tá pistola porque o Kratos matou o Baldur, filhinho dela, né? Então, ela quer vingança. Olha só, agora parece que o jogo virou, não é mesmo? Ao invés do Kratos querer se vingar, alguém quer se vingar dele. Pois é, a ironia do destino. O problema é que, na história do jogo passado, a Freya não conseguia atacar, não conseguia ser uma guerreira novamente, porque o Odin tinha tirado dela esse poder, né? De poder atacar. E ela, pra quem não tá ligado muito na história, ela era a rainha das Valkírias. Então, ela é mais poderosa que a rainha das Valkírias que a gente enfrentou no jogo passado. Ou seja, azedou pro Careca e pro Mateus, hein? Azedou. Talvez isso é o que a mãe quer. Nós não sabemos o que a mãe quer. Ele fala que talvez seja isso que a mãe dele queira. E o Kratos responde que o moleque não sabe o que a mãe dele quer. E essa parte é muito engraçada, hein? Mimir cuspindo aqui, ó. Uma colherzinha que ele tava usando pra ler um livro. Ou ler um livro, talvez? Olha lá. Aqui, isso aqui é muito legal de fácil ser falado. Como esse jogo se passa uns três anos depois do jogo anterior, dá pra ver claramente o Lago dos Nove totalmente congelado. Isso quer dizer que não é só o Lago dos Nove. Obviamente, Midgar inteira, tá tudo congelado, tudo embaixo da neve. Então fica uma pergunta. Aonde foi parar a Yormungandr? Porque ela não tá aqui, certo? E se tá tudo congelado, como é que vai fazer pra viajar entre os reinos que tinha que virar a ponte, não sei o que, fazer todo um Paranauê? Fiquei confuso agora. Tá tudo travado, tudo no gelo, né? Bom. Aqui. Será que esses dois corvos são os corvos de Odin que tão observando o Kratos e o seu piquinho? Não faz sentido colocar dois corvos qualquer assim num trailer, né? Então eu acho que é uma referência. Mano, que lugar bonito. Que lugar bonito. Aqui, ó, que legal. NPCs, né? Pessoas. Humanos. Na verdade, não humanos. Acho que são anões, porque esse aqui é o reino dos anões. Não consegui identificar de quem que era aquela estátua. Mas essa parte aqui, essa estátua aqui que eu tô falando, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Tem uma estátua aqui, ó. Não sei identificar de quem que é. Mas talvez a gente descubra jogando, né? E essa parte aqui que a gente parou, é muito legal. Porque mostra... Como o Atreus cresceu, né? Ele tá com a cara de adolescente. Tá parecendo uma lanzoca, inclusive, hein, lanzoca? Ó, o Atreus, no jogo anterior, ele era mais ou menos do tamanho do Brock, ou até um pouco menor, né? Agora ele tá bem maior, ou seja, o Minion espichou. Esse cara aqui é o personagem novo, né? Que tá lá no Instagram da Santa Mônica. Eu não sei se ele vai ter uma importância na história, tomara que sim. Ou se ele vai ser só um NPC de upar alguma coisa, hein? Achei bem bizonho esse polvo que eu não vejo. Monstros novos. Essa habilidade nova vai ser muito supimpa. E poder agarrar o War. Isso foi muito interessante. O Atreus falou pro Kratos parar de pensar como pai e começar a pensar como um general. O menino tá em guerra. E é que, obviamente, que o Kratos falou que não. Porque ele sabe o que acontece quando ele começa a agir dessa forma. Ele não quer que o Atreus passe pelo que ele passou. Então é melhor ele continuar agindo como um pai mesmo. O combate, os novos ataques da lâmina, né? Legal. Aqui é a Thor, né? A mesma cena que a gente viu. Muito legal, mostra um pouco. Aqui mostrou um pouco dos ataques da lâmina. Um pouco dos ataques do machado, né? Pra mostrar um gameplay. Esse monstro é muito legal. Esse lagartão eu achei muito legal. Muito, muito, muito da hora, véi. Mano, muito da hora. Centauro. Olha só. Esse aqui é um elfo... Branco. Um elfo branco. Ou seja, no God of War anterior, a Freya fez um encantamento no pescoço do Kratos e escondeu ele dos elfos brancos. Quem jogou lembra, hein? Os elfos brancos não conseguiam enxergar o Kratos. Só que como agora a Freya tá querendo que o Kratos se lasque, talvez o encantamento que ela fez não funcione mais. Os elfos brancos estão atacando o Kratos. Mas o mais interessante é que quem jogou também lembra que quando a gente mata o elfo negro, antes de morrer, ele fala pro Kratos que Kratos e Ateus estão... Ateus. Kratos e Ateus estão cometendo um erro muito grave. O que será que ele quis dizer? Será que os elfos negros realmente estão do lado do bem? Os brancos estão do lado do mal? Mano, é muita coisa de explodir a cabeça, mano. Mas os elfos brancos agora estão em guerra. O escudo, cara, ó. O escudo atacando com ataque rúnico. Claramente aqui, ó. Claramente ataque rúnico com o escudo, ó. Claramente. Atreus. Aqui mostrou uma habilidade nova do Atreus. Presta atenção no Atreus aqui, ó. Montando em cima da habilidade, ó. Aqui, ó. Muito legal. E aqui é o ponto alto do trailer, né? Aqui é o ponto alto. Não vou nem falar nada. TIR. Cara, olha o tamanho de TIR, mano. Aí me vem a pergunta que eu vou deixar pra vocês responderem aí. Comenta bastante. Kratos, pelo menos nos jogos anteriores, Tinha um metro e noventa e oito. Olha o tamanho de TIR. Quantos metros você acha que TIR tem? Ele não é um gigante. Os olhos dele, puta, muito legal. Aí, ó. Olha o irmão Gander aqui, ó. Ó, tá no logo. Só vi no logo, porque no trailer eu não vi. Aqui tá a Angerboda. E pra quem não tá ligado, já fiz um vídeo explicando mais sobre ela. O Atreus, o Atreus não, na verdade, Loki, se casa com ela, tem três filhos com ela. Que são o lobo Fenrir, a deusa Hela, que domina o Helheim, e também a Jormungandr, filha de Loki. Com ela, será que a Jormungandr vai chamar o Atreus de pai em algum momento? Cadê a Jormungandr? Será que ela tá aí? Isso parece Vanahai, o reino dos Vanir. E, inclusive, também já foi confirmado pelos produtores do jogo. E agora, finalmente, nós vamos poder ir para todos os reinos. Eu tô louco pra ir pra Asgard. Nós não fomos pra Asgard, nem pra Vanahai, nem para o reino dos anões, que eu não lembro muito bem como é que se fala, mas é o reino dos anões. E eu quero muito ir pro reino dos anões. E também Yotunhai, né? Yotunhai, eu quero explorar a Terra dos Gigantes. E, falando em gigante, ela é uma das últimas... Acho que é a última gigante viva, né? Tirando o Atreus, que é meio gigante, meio deus, ela é a última gigante viva, pelo que... Pela história, né? Porque parece que Thor foi na Terra dos Gigantes e matou todos. A gente viu no final os gigantes todos mortos. Então, ela é a última gigante. Por isso que ela tá em Vanahai. Será que ela foi... Saiu fugida? Chegou em Vanahai? Bom, não sei. Tô viajando aqui na maionese. Comenta aí. Como é que você acha que ela chegou aí? E se você acha que tem mais gigante vivo ou só ela? Esse aí é o trailer do God of War Ragnarok. Tudo que eu consegui pegar de referência, eu falei pra vocês. Isso aqui é só pra quem ficou até o final, papai. Presta atenção em Tir. Tir. Se você for no Instagram da Santa Mônica aqui, a Santa Mônica Studios, você vai conseguir ver com mais clareza, tá? Tir tá com todas as tatuagens dele aqui bonitinhas no seu braço esquerdo, ó. Essas tatuagens são de todas as mitologias que ele visitou. Mitologia grega, mitologia japonesa, mitologia maia, enfim. Mitologia egípcia, muito legal. E ele tá com a mão segurando esse braço aqui, ó. Tir, pra quem conhece um pouco da história de Tir, eu vou fazer um vídeo contando a história de Tir. Se estiver assistindo esse vídeo alguns dias depois, já saiu. Então tá aqui no card a recomendação. Pra quem não tá ligado, eu vou resumir mais ou menos. Tir perdeu o braço. Henrique arrancou o braço de Tir. Olha só, ele tá com os dois braços, mas tá segurando o braço aqui. Será que ele vai perder o braço das tatuagens? Ou será que ele vai perder o outro braço? Ou será que ele não vai perder os braços? Bom, easter eggs em cima de easter eggs, né? Bom, com esse bônus, aqui pra quem ficou até o final, comenta aqui se você viu o braço do Tir. Que aí eu vou saber que você assistiu até o final. Fechou? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, me acompanha nas redes sociais pra gente ter um contato mais próximo. Porque agora eu tô ficando por aqui. Mas aqui, ó, tem uma playlist contando toda a história de God of War. Fechou? Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E é nóis! E é nóis!